A CIDADE NO BRASIL Ainda acho que esse Vitara vai passar, viu? Ainda acho que esse Vitara vai passar, viu? Cuidado aí Não, 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 calma aí Eu só quero falar, eu avisei, velho Eu avisei que esse Vitara dá show, eu avisei Ah, doce Não, quando o cara é foda, é foda, né, velho? Olha isso Tá que pariu, hein? A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL